Bem vindos ao nosso vídeo sobre os gols do dia 25 de janeiro, nesse vídeo vamos mostrar os jogos que ocorreram nessa data e vamos dar uma olhada nos gols que foram marcados, então sente-se, relaxe-se e venha curtir os jogos conosco, bom vídeo Começando pela Europa, vamos direto para a Inglaterra, onde o Notion Forest enfrentou o Mercer Night pela Carabao Cup na semifinal o placar acabou sendo 3x0 para o Manchester United e também vamos viajar para a Espanha, onde o Barcelona enfrenta o Real Sociedad na Copa do Rei, que acabou ganhando de 2x0 para o Barcelona e também vamos direto para a Alemanha também, onde vamos passear na Bundesliga, no jogo entre mais Borussia Dortmund o placar de 2x1 de virada para o Borussia Dortmund, então fique com os gols e bora lá ele pode fazer, sim, sim, ele pode, Marcus Rashford tem feito de novo ele está no extraordinário golfe-scoring run, é o seu 18º gol do sábado o sábado, o último momento do normal ao final do final, Antony, bom hito, bom save e o follow-up é in, de Wout Weghorst, que tem o primeiro gol do Manchester United e é um momento fabuloso para dar o seu lead, segundos antes do que o trecho ele foi superbamente, mas não conseguiu bem, Alanga lá, e isso provavelmente vai enviar o Manchester United para o Embley porque Bruno Fernandes voce o terceiro gol o Manchester United bom galera, agora vocês vão ficar com os melhores momentos aí do Podestão e também os gols aí do Campeonato Carioca também, beleza? então bora lá autoriza o árbitro Mike Caracara, Mike cruzou gol do Palmeiras Navarro abre o placar aos 29 minutos do primeiro tempo para o vacino do Ituano na retomada da posse no campo de ataque, o Palmeiras ganhou com tudo o brasileiro vai você depois de gol vem descendo com Paulo Vitor, cruzamento para trás gol do Ituano empata o jogo aos 7 minutos do segundo tempo num grande contra-golpe na velocidade do Paulo Vitor chegou no fundo rola essa bola para trás eu fiquei com a sensação que ele marcou a saída da bola até pela posição de Itali na segunda trave, Navarro na primeira vem bola levantada, fechada, Flaco gol gol do Palmeiras Flaco Lopes na marca dos 28 minutos do segundo tempo Flaco Lopes foi lá no terceiro andar testou, a bola bateu na marcação Flaco Lopes motorizada a cobrança do pênalti partiu Tabata gol do Palmeiras Bruno Tabata faz o primeiro com a camisa alviverde humm aplausos 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 Bom galera, vocês acompanharam os jogos aí dos campeonatos europeus, vocês acompanharam os jogos do Paulistão, do campeonato farioca, agora vamos direto para o sul do país aí Vamos aí para o gauchão aí, entre o jogo Internacional e Avenida e Grêmio e Brasil de Pelotas para fechar, beleza? Então bora lá É o meia, camisa 10, bate na bola, levanta, segura a trave, toque de cabeça no desvio GOOOOOOOL O do Avenida 3 minutos de jogo Carlos Henrique de... Maurício, deixando essa bola na esquerda, o Wanderson já participou, vem a bomba GOOOOOOOL 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 E zoom para o Grêmio FLEDIO CARMONA 5 gols em 3 jogos Bom galera, vocês acompanharem aí os gols aí dos campeonatos europeus, do campeonato estadual E agora eu fico por aqui Até a próxima Obrigado a todos E falou Até o próximo vídeo Tchau